Bom dia a todas e todos e todes, eu sou um homem branco, com cabelinho arrepiado, também sou do século passado, vou fazer quase 69 daqui a pouquinho, estou com uma camisa azul, também bastante emocionado, mas ao mesmo tempo muito alegre de estar aqui, e triste porque não conheci o castelo, eu tinha certeza que eu ia no castelo hoje, quando o táxi parou aqui na frente, eu digo, não conheci, mas um dia eu vou. Mas acho importantíssimo o movimento de descer do castelo, eu acho que tem também uma outra simbologia, e fico muito feliz de estar aqui, e vocês vão ver pela... Elson, pode colocar, obrigado. E é só no botãozinho aqui, né? Agradeço a Cristiane, a todos vocês, a todos vocês, tenho uma admiração muito grande pela Fiocruz, pela escola, pelo trabalho de vocês no campus, e obviamente pelo SUS, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele também. E vamos refletir um pouco, agradeço, Mariana, uma alegria estar com você aqui também, e agradeço a oportunidade de poder falar primeiro, porque eu pensei, não sei se vou acertar na escolha, em uma leitura um pouco mais ampla desse passado, desse presente, desse futuro, em vez de me concentrar mais em alguns aspectos específicos, que talvez possam ser um pouco... algumas demandas para vocês, mas vocês vão... acredito que vão conseguir entender de que eu não acredito que a gente possa olhar para as questões mais concretas dos nossos desafios para enfrentar os perrengues cotidianos. Agora você será Ana Perrengue Fumiel, viu? Já escrevi aqui que quando eu precisar... Porque esse é o nosso... Porque esse é o nosso cotidiano, e, particularmente, para quem trabalha com educação e quem trabalha nesse campo em que valoriza direitos humanos, valoriza o social, valoriza... Valoriza quem combate qualquer tipo de discriminação e quem faz todos os esforços. E, nesse sentido, agradeço aos colegas que estão fazendo a tradução em Libras. Então, eu pensei em estruturar nossa conversa em quatro pontos, grandes pontos. Uns vão ser mais rápidos, e talvez esse mais rápido seja exatamente porque eu conheço um pouquinho... Não sabia que ele era da computação. Eu achava que você era mais da área das humanas. Ele me falou agora que Mariano, alguma hora, ia falar um pouco mais da questão tecnológica. Esses quatro pontos, eu acho que nos ajudam a gente a refletir um pouco sobre esses sete anos, mas sobre muito mais tempo. Eu vou buscar na página de vocês, na linha do tempo, porque eu tenho uma história com a Fiocruz desde a década de 80. Porque eu vim para o Rio, do Inep, para trabalhar na FUNTV, na época, numa superintendência de projetos especiais na diretoria de educação, com a Kiriz e saudosa Silvia Magaldi, e passei a conhecer o trabalho de uma coisa que eu acho que o nome era esse, eu não achei, chamado Núcleo de Vídeo da Fiocruz. E peço desculpas, minhas queridas colegas da época, mas não consegui encontrar nenhum caderninho. E olha que eu sou super organizado com o nome delas, mas provavelmente, velhinho assim como eu, não tem tanta gente que segura o rojão. Porque eu já podia ter há 10, 15 anos aposentado, e eu não largo do osso. Então, não sei nem se estão ainda na Fiocruz, mas trabalhávamos com VHS muito antes dos DVDs de vocês. Era um VHS. E nós, na FUNTV, desenvolvemos, junto com o CNPq, com o CNPq, e junto com o Inep, ou seja, começamos a trabalhar muito fortemente na montagem de um projeto chamado Universidade de Vídeo. E a Fiocruz, de certa forma, já tinha um pouco esse perfil IES, não era ensino ainda. Eu não sei quando foi criada a escola, a escola, alguém sabe? A escola mesmo, a escola... É... Ah, é antigona? Ah, ela é desde o começo, é. Então, já existia. E o núcleo de vídeo era muito forte aqui, e a gente passou coisas na TVE, em rede nacional, e realizamos um primeiro encontro brasileiro de educação e televisão, em Brasília, onde fizemos grandes debates sobre a questão da comunicação científica, a questão do vídeo na educação. Vocês aí, então, oficializam mais adiante, eu achei que é isso na página de vocês, em 99, o vídeo saúde, mas ele já era forte, viu? Porque já rodava, esses VHS rodavam o Brasil, diferente de algumas empresas privadas. Eu não sei como vocês distribuíam o vídeo, porque eu sei que ele rodava, porque na época a Globo, a Fundação Roberto Marinho, lançava o vídeo escola, e distribuíam esses vídeos através do malote do Banco do Brasil. Eles são sempre muito espertos, não é? Quer dizer, distribuíam a marca, não só pelo ar, porque dominavam todas as emissoras afiliadas daquela perspectiva da ditadura de integração nacional, mas também via as escolas, via a Fundação Roberto Marinho. Ou seja, era uma estratégia de comunicação, e aqui também acontecia isso, não sei por que caminho, mas com essas produções desses VHS. Mais adiante, eu comecei a ter a honra de ser convidado, e estive em alguns lugares, acompanhando as coisas da Fiocruz, e principalmente acompanhando esse nível de produção de vídeo, essa política de ciência aberta, que foi praticamente uma referência para todos. É incrível, mas as nossas universidades públicas, pelo que eu conheço, não tem políticas tão definidas assim, tão definidas assim de ciência aberta, como vocês aqui tiveram, e eu acompanhei, colega da Federal Fluminense, me deu um branco aqui agora, que contribuiu muito na elaboração dessas políticas. Depois você mencionou Barral, acompanhei por Barral também, quando vice-presidente, ele era vice-presidente. Espera aí, desculpe aqui, pessoal, que eu botei um temporizador, e ele resolveu apitar. Então, eu não quero ele, eu vou tentar não passar do tempo. Enfim, é uma história comum e uma história comum de tecnologias na educação. Ou seja, é uma história comum de compreendendo a importância das tecnologias na educação, que, como dizemos na Bahia, de hoje está dentro da escola, seja lá qual for a escola, escola básica, universidade, ou os trabalhos de vocês. Ou seja, essas imagens são imagens maravilhosas do... Imagens maravilhosas desse Museu Pedagógico da Galícia, o MUPEGA, mostrando o quanto essas tecnologias sempre tiveram presentes na escola. E sempre trouxeram desafio... Me atrapalhei aqui? Acho que eu bati. E sempre trouxeram desafios para a educação. Ou seja, de um lado, essas tecnologias sempre apareceram com um certo encantamento para nós, professores expertos em perrengue, porque professor e professora é expert em resolver perrengue, como novas maneiras de ensinar e aprender. E elas entram na escola, a gente queira ou não queira, porque vem por pressão da indústria ou por pressão da meninada, não tem dúvida. E essas pressões que, à medida que essas tecnologias vão se desenvolvendo dessa maneira acelerada, e Mariano, acho que avança nisso na conversa que ele vai ter, trazem mais desafios ainda, ao mesmo tempo que mais possibilidades da gente incorporar tudo que aparece na frente, porque a nossa preocupação é dar uma formação ampla para aqueles que participam com a gente desses processos formativos. ou na escola básica, ou na universidade, ou nesses profissionais que terminam tendo acesso a essas possibilidades educativas, e que, obviamente, não vão dispensar, não vamos dispensar essas tecnologias. O digital traz uma grande novidade, mas um grande desafio ao mesmo tempo para nós. de um lado, porque, ao longo do tempo, todas as pesquisas vêm sendo feitas a partir dessa transformação do 01, e isso aí faz com que aqueles antigos vídeos, VHS, possam virar DVDs, possam virar DVDs que se reproduzem com mais rapidez, coisa que era uma dificuldade enorme para reproduzir aqueles vídeos, porque eles iam perdendo qualidade, gerando, inclusive, todo o debate sobre direito autoral, cópia, o que é pirataria, etc e tal, que é um belo debate, que eu acho que é importante, inclusive, a gente forçar um pouco essas questões para que a gente possa ter acesso mais liberado com isso, e, obviamente, dando um pulo enorme e levantando a bola para a Mariana, chegando na internet das coisas, na inteligência artificial, em todas essas questões que transformaram a nossa forma de ver e de viver essas tecnologias. Por quê? aqueles mais antigos do século passado que viram o nascimento da internet, nascida a partir das garagens com os hackers e que perceberam um verdadeiro potencial revolucionário dessas tecnologias, porque elas traziam uma possibilidade de fazer aquilo que foi sempre o nosso sonho, que é transformar uma transformação radical da comunicação a lá sistemas de televisão tradicional, de comunicação de massa um todos para uma comunicação um todos, todos. Então, ficamos encantados, digo assim, pronto, agora a revolução vai acontecer na educação, na sociedade, temos tudo na mão, essas ferramentas são nossas, a gente pode fazer tudo. aí começamos a dizer, não, mas isso não são só ferramentas, isso é muito mais do que ferramenta, isso é uma possibilidade potencial de todo mundo ser autor, de a produção de conhecimento ser democratizada, isso foi avançando, o software livre passou a ter uma importância fundamental e, diga-se de passagem, graças aos desenvolvimentos da tecnologia, graças às escolhas feitas por aqueles que desenvolveram essas tecnologias da internet, dos protocolos, etc e tal, nada disso foi patenteado e só por isso a internet virou o que virou, ou seja, virou um grande potencial de comunicação todos, todos, doce ilusão, porque essa internet foi sequestrada, essa nossa internet não existe mais e esse sequestro é de uma gravidade total, por quê? porque essa expectativa revolucionária ela foi completa, eu chamo de revolucionária no sentido de assim, com esse grande potencial, todos, todos, todo mundo é produtor de conhecimento, produtor de culturas e conhecimentos, como eu digo, ela começou a ser enjaulada, ou seja, a internet passa então a se transformar num jardim murado e hoje 99,9% das pessoas acham que navegam na internet quando estão no Facebook e não navegam, quando estão nos chats GPT, quando estão nos Instagram da vida e isso não é a internet, essa que é a grande questão, ou seja, a comunicação todos, todos, que nós imaginávamos voltou a ser comunicação um todos, vão ser cinco todos, por que que vão ser cinco todos? Porque a concentração destes homens brancos, maiores riquezas do mundo no Vale do Silício, está aqui, são todos ligados à tecnologia, dos 12 homens brancos mais ricos do mundo agora, de 2023, um, dois, três, quatro, cinco, seis são ligados a essas tecnologias que estão ali no Vale do Silício. A riqueza disso aqui é maior que o PIB de muitos países, de muitos países. Então, vejam, e essas Big Techs, Big Five, o nome que queira se dar, a gente chama de Gafã também, eu vou voltar a isso, ou seja, o poder que eles têm é um poder de tal forma que eles se apropriam das nossas produções e distribuem essas produções a partir de algoritmos opáticos decididos por eles. E eu não preciso alongar isso, porque já tem séries, vídeos, matérias em jornais e tudo mais. Ou seja, estamos vivendo, Ana, um perrengue do tamanho do cão, porque é uma batalha contra um poder financeiro que é praticamente desanimador. Então, há que se estudar mais seriamente isso, não podemos jogar para fora o desenvolvimento histórico da tecnologia e da sociedade, temos que ter claro o que é que está em jogo, e já antecipando o que eu vou falar ali na frente, não é só a questão de tecnologia que está em jogo, é muito mais, institui-se aquilo que, tem gente que discorda, mas que alguns chamam a era do capitalismo da vigilância, que é a Shoshana Zuboff, o Nick Sinex é capitalismo de plataforma, e tudo isso porque há uma captura dos nossos movimentos nestas redes que ainda continuamos, achamos que estamos navegando para terminar alimentar a riqueza dessas empresas a partir desses donos. Essa é uma frase dela, porque, na verdade, quando começam a fazer isso, começam os hackers ali a entender se a gente pega esses dados a gente pode ir melhorando o sistema, é lógico, é lógico, você pega o Waze, se você, todo mundo está usando o Waze, você tem mais como saber se esse caminho aqui está mais ou menos engarrafado, em teoria é uma ideia sensacional, mas no momento que eu capto isso e transformo isso no que ela chama de um superávit comportamental do proprietário, a situação fica extremamente grave. e aí a literatura sobre isso é enorme, é o tal do colonialismo de dados, o que eu vou trazer nas nossas atuais pesquisas para pensar sobre o colonialismo da educação, vou falar um pouquinho muito rapidamente, e a questão de essa concentração tecnológica não é uma novidade desse momento contemporâneo, o Tim Hu vai falar isso lá no meio do século, no começo e meio do século na questão da telecomunicação, então o que que está em jogo aí? Uma imensa disputa política, mas uma disputa política não apenas sobre a questão tecnológica, mas uma disputa política sobre a concepção de sociedade, a perspectiva de sociedade que a gente tem. E aí você vai daqueles como eu, o Gate Hoffman, o Ray Gold, que são os mais encantados com a internet daquele tempo, para o Clay Schirr, que fala nessa linha do remix que vocês usaram aí, de que o coletivo quer a riqueza, todo mundo produzindo, vamos crescer a produção de conhecimento no mundo, o Josh Sandbankler falando sobre a questão da riqueza das redes, aí os críticos, o André Oquim ganhou muito destaque com o livrinho O Culto do Amador, e aí é interessante, não sei se também é coisa de velho, mas é bom, se vocês lembram, no começo da internet, o Estadão investiu muito na entrada na internet da mídia, inclusive ele mandava e tinha uma forte parceria com o MIT lá do Negroponte, que foi uma grande referência da época, e eles fizeram muito investimento em blogs, etc e tal, quando os blogs começaram a crescer e começaram a ganhar espaço, eles fizeram uma publicidade que, não sei se vocês lembram disso, eu nunca mais consegui achar ela, que era um cachorro digitando num teclado, e aí terminava dizendo, é, se você acredita em qualquer coisa, você não sabe quem é que está lidando a informação em defesa do jornalismo profissional, que é correto, mas ao mesmo tempo criticando a possibilidade dos amadores terem voz, terem voz na internet, e isso deu voz a muita gente no internet no começo, a gente lembra aquela menina, esqueço o nome dela, Santa Catarina, que criou uma comunidade no Facebook para denunciar as escolas, e aí ganhou um espaço, virou um problema, mas melhoraram a escola dela, que era o que ele queria, escola pública, e várias outras coisas. Hoje, qualquer problema em aeroporto, não sei o quê, na mesma hora, ou seja, se deu voz, agora tem um algoritmo ali por trás que às vezes não permite que essa voz circule, e aqueles que acham que isso termina jogando, como a Shelley Turkin, a gente fica isolado, e aí os filmes também apresentam isso. Ou seja, essa disputa política nos faz voltar a pensar naquilo que me parece fundamental, que é a não totalidade das tecnologias, isso é central, então, não dá para continuar usando softwares e plataformas proprietárias como se isso fosse natural. Viu, Ana? Eu vi você falar em voz alta, em destaque, então, temos que investir. Custa? Claro que custa, porque esses homens mais ricos não fazem isso à toa, eles fazem porque eles conseguem com o nosso uso ter mais recursos para investir nisso. Claro, vou falar muito rapidamente porque já estou... Então, alguns colegas, como o André Lemos, falam nesse PDPA, quer dizer, plataformização, dataficação e performatividade algoritma, quer dizer, que é o que nós estamos vivendo, quer dizer, é uma plataformização da sociedade e particularmente da educação, que é o meu campo e que me interessa, e particularmente da educação pública, por isso que eu estou chamando de colonização da educação pública e, por isso, o papel das nossas instituições federais, estou falando começando pelas federais, a 69 federais de ensino superior é crucial e é uma vergonha essas universidades terem aderido criticamente a isso, mas podemos estender para vocês, para a Fiocruz, para as estaduais, para os IFES, ou seja, não é possível que nós, com o potencial que temos, aderimos a isso acriticamente, porque não me digam que não é acriticamente, porque todos que estão ali ou na gestão ou na gestão de TI sabem aonde estão colocando os nossos dados, então é acriticamente, naturalizando, o Atílio Boron tem uma frase que eu gosto muito, muito antiga, que ele diz a grande capacidade do neoliberalismo é naturalizar o capitalismo, então a gente acha assim, e a pandemia ajudou isso, a pandemia ajudou, porque é assim, não, é normal, todo mundo usa, esse em debate é o que eu mais ouço, mas professor, todo mundo usa, por que não vai usar? Por isso, porque todo mundo usa, esta é a razão, que não é possível alguma coisa que todo mundo use, tem alguma coisa errada, não tem nada na sociedade que todo mundo tem ou valoriza, e como é que alguma tecnologia é uma das que todo mundo usa, tem alguma coisa? Bom, entrando na educação, nossos colegas, Théo Amiel, Leonardo, Miguel Saíd, da UFABC, Théo da UNB, tem o Observatório da Educação Vigiada, que acho que muitos conhecem, mostrando o quanto nossas universidades, eu já falei, aderiram a isso, e a gente lutando, a imagem que eu faço, meus colegas, é assim, essas Big Techs estavam empurrando a porta, e a gente ali, heroicamente, segurando a porta, na hora que veio o vírus, a gente fez, vixe, um vírus, aí a porta abriu, e aí nós mesmo, nós não, mas nós mesmo, como coletivo, adotamos essas tecnologias, porque dizíamos, é o que nos resta, se não, eu já vi de prefeito, e secretário de educação, dizer para mim assim, mas professor, eu vou me preocupar com os dados das crianças no momento que eu preciso me preocupar com a aprendizagem? Eu digo, claro, porque é parte da aprendizagem se preocupar com os dados delas, porque são os dados das nossas crianças, para ir logo mais longe, são os dados das nossas pesquisas, é um debate central. Bom, como eu sou, como vocês, otimista, e lutador, e ativista, vamos ver algumas pistas, porque tem pistas, e essas pistas são em muitas áreas, legislativa, teórica, sobre os algoritmos, técnica, jurídica, controle, checagem da desinformação, e claro, educacional, vou passar muito rapidinho, meu colega Leonardo Nascimento, da UFBA, tem um trabalho sobre democracia digital, sobre a questão da desinformação, mostra que o problema é sistêmico, então, e aí usamos lá da minha física do passado, a questão da complexidade, quer dizer, a situação é complexa que não dá para você tentar resolver com uma simples teoria, quer dizer, você tem que olhar meio que com um olhar de lince, assim, tentando atacar em todas as frentes, porque não vai resolver só com legislativas, muitas, eu vou passar muito breve, porque está tudo pelas redes, quer dizer, a coalizão de direitos da rede, é uma coalizão absolutamente fundamental, de 50 entidades jovens, alguns já não tão jovens, militantes, que acompanham todos os debates, produzem notas técnicas, então, é um espaço central para a gente acompanhar tudo isso, lutando pela uma regulação participativa na internet, lutando pela questão do direito autoral, esse é o decreto, lutando sobre a questão da desinformação, lutando e ajudando a construir o marco civil da internet, a lei geral de proteção de dados, uma política de ciência aberta, o mundo inteiro está preocupado com isso, quer dizer, não somos só nós que estamos preocupados, é um debate difícil de acontecer, porque corre o risco, Mariana, a gente conversava, de que a reação mais fácil é proibir, e isso a gente na educação fez a vida inteira, proibiu o Tamagotchi, proibiu o celular, poluziu a máquina de calcular, proibiu, eu já nem lembro, mas o que mais se tentou proibir em vez de trazer para entender o que ele significa, essa que é a questão central, então, é um ponto importante, a questão do direito autoral não passa, esse debate começou no primeiro governo Lula, no Ministério Hacker de Gilberto Gil e Juca Ferreiro, não teve jeito de passar, não teve jeito, rodou, 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 foi para a Casa Civil, morreu, foi para o segundo governo, foi para o governo Dilma e desapareceu mesmo, total, e agora, de novo, não é possível a gente continuar tendo uma lei de direito autoral que não dê conta do desafio, é uma discussão teórica e técnica, quer dizer, não dá para nos afastarmos dessas tecnologias mais contemporâneas e, particularmente, inteligência artificial e chat GPT, a gente tem que estudar mais sobre isso e tem que trazer para dentro das nossas práticas para poder desmanchar elas, como defendemos isso com o vídeo, ninguém queria, ninguém pensou em trazer o vídeo como sendo o professor, como sendo o grande elemento, não, é mais um elemento, eu me lembro, mas, assim, como hoje, na época do vídeo escola, do vídeo, a Globo pegou para o vídeo escola um vídeo repórter que foi a coisa mais feia que eu já vi do mundo sobre os indígenas ali na região do Pantanal e eu dizia, pois esse é o melhor vídeo que eu tenho para dar aula, você é maluco, você vai passar isso? Eu digo, claro, porque ele já passou na televisão, então a gente precisa desmontar esse discurso, porque senão ele vai, de novo, naturalizar. Então, todas essas questões, elas precisam estar muito fortemente presentes do ponto de vista teórico, político e, claro, educacional. E aí eu gosto muito desse ex-projeto, porque esse avanço da direita não é localizado, ele é generalizado, mas não é uma direita que eu poderia chamar de saudável, é uma direita cruel, que quer acabar com questões básicas dos direitos. E o governo aberto de Aragón, na Espanha, tinha um projeto, o laboratório aberto de Aragón, e tem um livro chamado Abrir as Instituições desde de Dentro, Hacking Insight, está na rede, com gente aqui do Procomum de Santos, com vários colegas brasileiros que participam disso, e eu adoro a abertura do querido Raul Olivão Cortes, que está procurando o que fazer agora, lá em Zaragoça, porque a direita lá ganhou, diz o seguinte, olha que lindo, os projetos, bom, aí ele faz projetos que compartilham um código-fonte de dispositivos troianos, então eles querem abrir o sistema a partir de dentro, gerando passagens laterais, zonas francas de confluência, remixando e trocando experiências, flexibilizador e ressignificando as relações entre organizações e os cidadãos. Eu acho que isso é o que vocês fazem a partir da rede SUS, quer dizer, você não vai transformar tudo a partir de macro-políticas, mas no trabalho de formiguinha, e por isso que eu digo, nós temos uma grande, grandiosa política de Estado que é o SUS, e temos uma pequena política de Estado que é a implantação da internet no Brasil, que desde a década de 80 vem passando por todas essas turbulências e vem sendo implantada com força a partir de uma rede de parceiros, notadamente as universidades públicas, e que, infelizmente, não é, Mariano? agora, aquilo que poderia ser a ponta de lança de continuar essa política de Estado, que seria a RNP, foi cooptada e está agora vendendo o serviço da Microsoft, da Google e da Amazon. É uma lástima, meu querido Xará, Nelson Simões, meus queridos amigos da RNP, que tem um trabalho absolutamente fantástico, uma nota de pé de paz dá para mostrar uma ideia sensacional que é como tem hoje o Conferência Web da RNP. Como é que ele nasce? Um edital que a RNP sempre faz editais, universidades, grupos de pesquisa se oferecem para trabalhar sobre aquilo e teve um edital sobre conferências na web. Muito antes de pandemia, o Laboratório de Rádio, TV e Tecnologia da PUC, do Rio Grande do Sul, acho que foi PUC, se oferece e, na lógica software livre, procura o que já existe no mundo, encontra o Big Blue Button, começa a desenvolver, aperfeiçoa, devolve para a sociedade aperfeiçoado, desse projeto, ao acabar o período digital, entrega o produto para uma instituição pública à época, porque hoje a RNP é uma associação fazendo esse tipo de coisa e está piorando, e, ao mesmo tempo, libera esse, porque é livre, e uma startup chamada Elos.vc começa a atuar comercialmente com essa tecnologia, que é o Emiconf comercial, que está disponível, enquanto que a RNP sustenta a dimensão pública numa rede federada, localizando os dados em todas as universidades, e, claro, que na pandemia sobrecarregou. E aí, o que é a RNP? Então, vejam, é um círculo virtuoso, quer dizer, a universidade, com dinheiro público, pesquisa, devolve para a sociedade através de uma instituição como a RNP, deixa uma startup poder entrar no mercado e vender para a sociedade o que quem quiser comprar e passa a fornecer um serviço federado coletivo. Durante a pandemia, com a sobrecarga, as universidades, porque sofreram e sofrem muitos perrengues para se sustentar setores de TI, não têm servidores adequados, o que a RNP faz? contrata a Amazon para ser a nossa nuvem. Acabou. Quer dizer, tudo aquilo que era a defesa deste garoto aqui, quase propaganda da RNP, recebe de volta, quando eu falava sobre isso, sem contar toda a história, diz assim, mas os nossos dados estão na Amazon. Acabou. Quer dizer, em vez de trabalhar, e não sei se quanto pagam, não devem pagar pouco, não, em vez de fortalecer a rede de 69 universidades federais para que, de forma federada, sustentasse, continuasse um projeto público, não, deixou correr. Então, vejam, tem como fazer, tem como fazer, e ainda bem que o SUS continua com seus princípios públicos e que são fundamentais e que é o que nos fizeram passar tudo isso que passamos, esses perrengues, de certa forma, por incrível que pareça, não tendo um número muito maior de mortes do que já tivemos. Então, inspirado no movimento de Aragão, o que a gente precisa? Hackear a educação por dentro, porque nós não vamos ficar esperando uma transformação global. Você viu, tivemos a expectativa de que esse governo ia avançar, mas esquecemos, não esquecemos nada, o Congresso, ou seja, hoje está dito, com todas as letras, vou travar todas as votações se não me der a caixa com porteira fechada. Não tem mais vergonha de dizer o que estão dizendo. Sempre fizeram, mas agora não tem vergonha. Então, e isso é possível. Dois, três, quatro exemplos muito breves. Catalunha, um grupo de militantes dessa rede Xnet, que é Charanet em Catalão, começou a desenvolver um projeto com o Nextcloud, que nós trabalhamos numa recente pesquisa, que é uma solução sensacional e que é possível a gente ter uma nuvem e com muitas coisas. Ele tem escrita colaborativa de vários grupos de movimentos sociais trabalhando com o Nextcloud, oferecendo alternativas para os movimentos sociais, etc., fugindo das plataformas proprietárias. E, no caso, como eles fizeram para a educação, criaram uma interface com o Google. Então, eles entram por uma interface bacaninha do Google e lá dentro tem todos esses serviços. A Espanha, como um todo, fazendo um plano de recuperação, transformação e resiliência pós-pandemia, para poder ver de que forma conseguem avançar nisso. A Europa, também, trabalhando com competências. Eu não gosto dessas coisas, mas estão aí trabalhando para como os educadores passam a se apropriar. a mais disso, faltou uma coisinha aqui. E, ao mesmo tempo, começaram a desenvolver plataformas de vídeo e de banco de dados e de nuvem pública, que eu acho que é o nosso caminho, para o sistema europeu. Claro que lentamente, porque ali são 30 países que precisam articular tudo isso. Nós, durante a campanha, entregamos à Lula um programa de emergência para a soberania digital, está na rede isso também. Eu deixo esses slides com vocês, viu? Tranquilo. E, nesse documento, a gente mostra o quanto ter uma nuvem no país é, de verdade, algo que não acaba com a questão econômica do país. Ao contrário, traz um grande problema, que é um problema ambiental, que eu não vou nem falar hoje aqui, mas que a gente precisa estar sempre atento. E, nesse documento nosso, se fala exatamente no fortalecimento de uma infraestrutura federada, para o setor público e para a educação. E aí, não tenho dúvida que o Fiocruz, as 69 federais, os IFES, as universidades estaduais formariam uma rede fenomenal, e financiamento de criação de data centers, sempre com as questões ambientais muito atentas. Muito bem. ontem, no Eu País, a Francesca Abria começa a tratar, e eu acho que talvez, não sei se Mariano fala um pouco sobre isso também, mas a questão da inteligência artificial vai começar a mexer também no mundo do trabalho. Vai não, tá? E hoje o Eu País está dizendo, a justiça espanhola está dizendo, está liberando os funcionários que trabalham à distância a pagar em hora extra quando falha a internet, porque os empresários queriam, se der problema de conexão, esse tempo que você ficou desconectado, você tem que compensar. Brincadeira, né? Quer dizer, você está com o instrumento de trabalho, o seu instrumento de trabalho falha e é você que tem que compensar. Então, ela está propondo, acho interessante, um organismo de gestão de dados para os trabalhadores, no sentido de tentar entender um pouco mais esse processo de uberização. Portanto, e encerrando definitivamente, o que nós precisamos pensar? Que essas tecnologias, voltamos a 94, quando eu escrevi o livro e que virou o bordão, essas tecnologias não são ferramentas, elas são tecnologias para a escrita do contemporâneo. Então, nós temos que nos apropriar dela para a escrita do contemporâneo. Como diz o meu querido colega Felipe Serpa, saudoso, são tecnologias proposicionais. E isso inclui, claro, maior ênfase em políticas públicas que considerem a construção de uma infraestrutura de rede pública para a utilização da educação e na investigação científica, a fim de garantir a soberania digital do país e de suas populações. Não existe possibilidade. E aí, eu peço desculpa pela deselegância de ser convidado para falar aqui para dizer que vocês têm uma grande responsabilidade também de se adentrar nessa luta. Porque uma instituição do peso e do poderio e poderio no sentido de competência instalada da Fiocruz não pode continuar utilizando soluções proprietárias. Ou seja, precisam nos ajudar nessa batalha que não é uma batalha simples, sabemos. e aí elas vão começar por formações, vão começar por destinação de recursos, por experiências, experiências que já estão acompanhando, porque, afinal de contas, nós precisamos enfrentar o presente porque a gente quer construir junto esse futuro. E esse futuro não vai ser algo que vai ser dado. Esse futuro é algo que tem que ser construído por nós cotidianamente. Muito obrigado, desculpe, porque eu tenho certeza que eu passei do tempo. Obrigado.